O JC desta segunda-feira começa com um tumulto na porta das agências do INSS. O serviço de perícia médica estava sendo agendado até a última sexta-feira e voltará a ser suspenso hoje. Com isso, apenas cinco tipos de atendimentos foram retomados. Durante essa reportagem, um QR Code vai aparecer no canto direito da tela. Basta apontar a câmera do celular para saber quais agências estão funcionando. Eusenir agendou a perícia médica pelos canais digitais do INSS na semana passada. Hoje, ela procurou a Agência da Previdência Social da Aldeota e voltou para casa sem realizar o serviço. Foi marcada uma perícia para as sete horas da manhã e veio um funcionário aqui fora e fala que a gente não vai ter atendimento, não vai ter perícia, que vai ser disponibilizado o atendimento para a gente sim, mas para que eles venham dar orientações para que a gente possa entrar no aplicativo. Nesta segunda-feira, somente cinco serviços foram retomados com agendamento por meio dos canais digitais. A perícia médica estava programada para retornar e voltou a ser suspensa. Os atendimentos começam a partir das sete horas da manhã e seguem até uma hora da tarde, de segunda a sexta-feira. Das 89 agências do Ceará, apenas 44 retomaram para serviços com hora marcada. Na Grande Fortaleza, são cinco unidades na capital e uma em Calcaia. A perícia médica, os peritos, não são mais subordinados ao INSS. Deixar bem claro, eles são subordinados ao Ministério da Economia, eles são independentes. Então, não cabe a gente fazer nenhum julgamento com relação a se ele retornou ou deixou de retornar. Cabe a gente dar uma resposta à sociedade com relação, uma satisfação. Então, você que agendou a perícia médica, que esteja nos ouvindo, que não retorne, não vá à agência, faça o reagendamento. Nós temos o principal serviço, avaliação de serviço social, para a gente avaliar o processo de amparo social, tanto para o deficiente. E nós temos também a reabilitação profissional, que também esse povo não foi prejudicado, que a gente prorrogou automaticamente. Então, esses dois são o essencial. Regras sanitárias estão sendo adotadas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Algumas adaptações foram feitas. O Simpresse, sindicato que representa os servidores da Previdência Social, é contra a retomada. Como não são todas as agências que irão abrir, essa movimentação de pessoas que vão se deslocar de uma localidade para outra, para conseguir atendimento, vai aumentar o risco de infecção pelo coronavírus. E essas pessoas são pessoas de risco, pessoas doentes, que é o nosso público do INSS. Segundo, com relação aos equipamentos de segurança e proteção. Foram instalados os equipamentos, mas não foi feita nenhuma vistoria por algum órgão para saber se os equipamentos instalados são o suficiente para garantir a segurança e a proteção dos servidores e dos segurados. 90 dos 96 serviços continuam sendo disponibilizados de forma online. Na entrada da agência do INSS no centro da cidade, bate-boca e pessoas voltando para casa. A polícia militar chegou a ser acionada. Sem conseguir marcar atendimento presencial, seu S. Vandro aponta dificuldades para fazer o procedimento. No lugar de ele atender a gente, ele não atende. Ele manda a gente ligar, quando chega lá para ligar lá, ele desliga o telefone da cara da pessoa. Pega CPF, pega tudo e não resolve nada. Marquei o documento aí, não fizeram nada, nada, nada ainda. Porque está desde 2009 que eu recebi essa atestada aqui, encaparra o trabalho aqui. E o que acontece? Nunca foi resolvido nada aqui, nunca resolviu. Situação complicada, né?